Como se sente quem vive em situação de rua no Brasil? Às vezes, essas pessoas conseguem uma pequena renda, mas a maioria enfrenta miséria, violência e preconceito. Veja alguns depoimentos de quem vive nas ruas no Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido por Pepe Publio. Pepe Publio Nas calçadas, assim, de papelão, arriscando ali uns colegas ali de agar fogo em outro, o melhor de rua chega a agar fogo em outro, a polícia, os prontos moradores, a polícia também chega chutando a gente, tomando coberta, botando a gente para correr. As pessoas olham a gente para falar mal, com desprezo, para xingar, ou então simplesmente fingem que nós somos invisíveis para eles. E é assim a habitude da pessoa malvada de rua. É escorraçado, é discriminado, entendeu? Para eles, malvada de rua é ladrão, porque malvada de rua não é ladrão. Nós vemos sentindo e percebendo a situação de violação dos direitos que existem, direitos que estão amparados na Constituição, mas que não se efetivam para essa população. Alguns podem até ser porque gostam e tal, mas a maioria ninguém está aqui à toa ou porque quer. Alguma coisa aconteceu na vida da pessoa.